Olá pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês uma decoração de salão da Igreja Pentecostal Deus e Amor, a decoração dos 30 anos da Fundação Reviver, ok? Então eu vou mostrar um pouco para vocês, como a gente preparou a decoração. Uma decoração simples, uma decoração humilde, mas feita com muito carinho, com muito amor para o nosso Deus. Aqui é a entrada da porta, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho mais de perto para vocês, ó, tá? Tá? Essa mesa, em frente a esse painel aqui, é para ser colocadas as doações da campanha do quilo, ok? Vindo. Indo para lá, mas eu vou ir mais perto também para mostrar para vocês, tá? Mas a princípio, eu vou vir por aqui e vou mostrar um pouco mais. Aqui é a entrada da porta, tá? Aí temos essa mesinha, tá? De recepção, essa aqui. Quem planta fé, colhe milagres. Fundação Reviver. Vindo para cá, temos mais essa. Tá? Agora, girando um pouquinho para cá, nós vamos encontrar essa decoração, tá? Ficar um pouquinho mais longe para pegar melhor, tá? Os 30 anos da Fundação Reviver, tá? Então, pessoal, aqui é a entrada do salão, tá? Eu vou também mostrar para vocês aonde, mais um pedaço para cá do salão, em que... Vou mostrar para vocês. A gente não botou muita, muita coisa, mas aqui nesse outro cantinho... A gente colocou uma mesinha, tá? E agora, vou mostrar para vocês a parte do altar. A gente fez essa decoração aqui, tá, pessoal? Então, essa aqui é a nossa igreja, tá? Tá? Tá, pessoal? Então, essa aqui é a nossa igreja, esse é o lado das irmãs, e o outro lado que eu mostrei anterior é o lado dos irmãos, tá, pessoal? Então, essa é a decoração que a gente fez para a nossa igrejinha, para o culto, em prol da Fundação Reviver, os 30 anos da Fundação Reviver, aqui na nossa igrejinha. Essa é a nossa igrejinha local, ela ainda não é sede regional, é uma igreja local, ok? Então, é isso daí, tá, pessoal? Eu vou mostrar mais um pouco aqui. Aqui, então, a gente fez para as fotos, tá? Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E é isso daí, tá, pessoal? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E sejam todos bem-vindos ao canal Leina Arte, Doces e Artes, ok?